Minha querida gente Jussara, estamos fazendo uma visita aqui no setor Vila Nova para poder acompanhar de perto o termo dessa obra tão importante asfalto, calçada, meifio e sinalização quase 800 mil reais de recurso do governo federal através do ex-ministro Alexandre Baldi que no finalzinho de 2018 destinou esse recurso e nós trabalhamos firme para que esta obra saísse do papel como foi dito aqui pelo CODO Militão, presidente da Câmara vereador Chiquinho, nosso Camilo, nosso Jean, vereador, vice-prefeito, prefeito muitas obras estão chegando no município de Jussara e muito mais nós queremos fazer em parceria com esses homens que tem me cobrado, cobrado ações, parcerias para que a gente possa fazer a política de resultados um abraço a toda a população jussarense e o compromisso do deputado Adriano Baldi de estar trabalhando firme nos interesses de Jussara junto ao governo federal Um abraço a todos Depois de conferir a conclusão do asfalto no setor Vila Nova em Jussara no trecho da obra construído com recursos viabilizados por meio de emenda parlamentar de sua autoria o deputado Adriano Baldi aproveitou para realizar visita de cortesia à prefeita e dali bom tempo na prefeitura de Jussara Adriano Baldi agradeceu à prefeita pela parceria nos procedimentos em andamento para a execução das obras de cobertura da arquibancada do estádio Geraldão e da praça no setor Nova Jussara O deputado disponibilizou o seu trabalho à prefeita para a viabilização de mais parcerias em prol de Jussara Acompanharam o deputado o presidente da Câmara vereador Clóvis do Militão e os vereadores Juiz Mar Camilo e Chiquinho da Nova Jussara Acompanharam o deputado o deputado o deputado o deputado o deputado